O Teu Sorriso Fumada, cor de açucena E o Teu beijo tem a doçura do sapote És o diamante que o garimpeiro No seu delírio procura em vão Do Teu carinho, seu prisioneiro Linda morena do coração Sei que não sou eu, o Teu bem querer É destino Teu, me fazer sofrer Madrugada fria, eu a caminhar Vivo tão sozinho, sem o carinho do Teu olhar Música Esses Teus olhos são dois luzeiros Que iluminam o meu caminho com seu fulgor Nas serenadas, os seresteiros A luz da lua te fazem versos, falam de amor A rosa branca e o crabochita A margarita e o jasmin Teres gelo, moça bonita Com a rainha do meu jardim Sei que não sou eu, o Teu bem querer É destino Teu, me fazer sofrer Madrugada fria, eu a caminhar Vivo tão sozinho, sem o carinho do Teu olhar Vivo tão sozinho, sem o carinho do Teu